Se eu vivo aqui soluzando É que eu tenho motivo e razão Eu sou o uso de tanta saudade Eu suspiro de tanta paixão Eu recordo que já fui feliz Mas vivo chorando de dor Vivo bebendo para esquecer Reperti o meu grande amor Sobretanto, tua ausência Teu desprezo me mata de dor Meu desejo é brincar-me Sem alguém que roubou meu amor Sou tão justo, teu desprezo Não estou suportando a saudade Meu desejo é brincar-me Que roubou minha felicidade Teu desprezo me mata de dor Meu desejo é brincar-me Que alguém que roubou meu amor Sobretanto, teu desprezo Não estou suportando a saudade Meu desejo é brincar-me Que roubou minha felicidade 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 Que roubou minha felicidade